Silmar, qual é o teste que a TIM está fazendo de uso do 4G na faixa de 3,5? Conta um pouquinho, o que vocês estão planejando? A ideia é, assim que a Anatel liberar a frequência, provavelmente na semana que vem, nós pretendemos, a partir do início de outubro, colocarmos o 4G TDD na faixa de 3,5 GHz e verificarmos toda a convivência desse sistema com o sistema satelital da banda C. Porque atualmente existe muita discussão se é possível haver essa convivência ou não. Estudos teóricos já mostraram efetivamente que essa convivência é possível e queremos agora passar para uma etapa mais prática para mostrarmos que efetivamente isso vai ser possível ser utilizado no futuro. Consequentemente, a gente pode antecipar o uso dessa faixa com o 4G, não somente com o 5G daqui a 4 ou 5 anos. Ou seja, a ideia da TIM é não esperar todo um processo de liberação de faixa para a nova tecnologia que é a 5G e já adotá-la para o 4G e aumentar a capacidade e a qualidade de serviço que a gente vai entregar para os nossos clientes. E nestes testes, um dos objetivos é verificar se tem interferência por acaso? Quais são os outros objetivos? Perfeito. Primeira coisa é verificar se a qualidade do cliente, seja o da TIM ou seja a pessoa que utilize o sistema satelital, não seja degradada. e tem relação a capacidade. Se eu consigo colocar os dois sistemas, o satelital e o no caso do 4G, em convivência muito próximas, não afetando essa qualidade, a gente comprova que a gente pode estar utilizando essa faixa já no curto espaço de tempo. E esse é o objetivo principal do teste. E aí passando no teste, a TIM tem interesse em usar essa faixa para o 4G já imediatamente? Como que isso seria? Isso vai exigir todo um processo que é processado pela própria Anatel. Então a gente tem como objetivo tentar mostrar a Anatel no próximo ano que os testes de convivência estão ok, em estando ok, ter um processo burocático da própria Anatel e que a gente espere que em Q1 de 2019, efetivamente essa frequência esteja disponível para uso comercial. Esse seria o nosso objetivo. Isso seria um dos passos para o caminho da 5G, que ainda vai demorar um pouco. Como as operadoras podem, além de fazer testes como esse, se preparar para a nova tecnologia? Quer dizer, tem uma mudança grande em sistemas, BSS, OSS, virtualização. O que mais que as operadoras têm que ficar atentas? Excelente ponto. A gente fala muito do acesso do 5G e seus benefícios, seja em relação à velocidade ou latência. Mas para termos o 5G efetivamente para o cliente, precisamos preparar toda a rede de transporte em si, que ela tenha aquela capacidade e qualidade que seja entregue tudo o que o 5G promete. Falamos muito de latência, que ela vai ser quatro vezes menor que o próprio 4G. E as redes de transporte, elas têm que estar preparadas para esse 5G. Ou seja, daqui até 2021, 2022, tem toda a evolução tecnológica que não está associada à rede de acesso, e sim à rede de transporte, a serem endereçadas para possibilitar o máximo de objetivo que a gente tenha com o 5G em cinco anos. Essa seria a ideia. E aumentar a fibra ótica também, né? É, a rede de transporte, parte dela é fibra ótica. Você tem rádio de alta capacidade, tem um backbone em si, mas fibra ótica sempre com o principal fio condutor, digamos assim, dessa capacidade necessária para o 5G lá no acesso. Dá para ter uma ideia de quando o Brasil poderia ter redes de 5G operando? Olhando efetivamente o time frame, o que está se pensando de cronograma, da parte técnica, que é o 3GPP que libera isso, que é o órgão que reza toda a parte de documentação técnica, no ano que vem eles fazem o release dessa documentação, normalmente 18 a 24 meses. Os fornecedores de equipamentos e solução desenvolvem essa solução. Então acredito que, por exemplo, no Japão, em 2020, nas Olimpíadas, o 5G vai ser uma realidade na rede comercial, e talvez mais um a dois anos comece a se tornar uma realidade aqui no Brasil. Ou seja, eu acredito que em torno de 2022 nós tenhamos redes comerciais em 5G aqui no Brasil.